Sorry, I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I like it. This is a bad game, I'm not ready, I like it. You are a good one. Blah! 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 On that wall. Blah! Blah! Don't turn up! Blah! 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 2 e 2 e 3 Então pela base O ultimo jogador que era eco E esse cara ta vivo ainda lá ó Fica alguma canhata Não problema, acabou de ser Exploda tudo Doar Doar Deu parreizinho Spike no chão Aí eu tava lá plantando Ninguém entra Um já foi Spike comigo Último jogador vivo Cortando a visão Cortando a visão É isso cara, hoje eu to querendo ser carregado Pra fora Foi carregado Tomando a visão Recarregando Ali eles Carrega meus olhos Lanta SPA Quero carrega Estão escondidos Este aqui Passaram no lado defensor Cesta um inimigo Foi dada a largada Então eu vou pra onde? Não tem SPA Que eu aqui é de qualidade É Paulinho Já o latifá Hoje eu to uma carninha Essa cara é sempre um SADO Pai Confio na rua Pra você RECARREGANDO JAULATIVA JAULATIVA A NADA OIEEEE MONSTRO ASSOLTA Minha Preciso esperar Um O que você? Seguei O Último jogador vivo Cuidado Fiquei Vai, não vai, não vai, não vai, não vai Clutch Boa Bora lá Agora eu deixei de tomar uma boa pra poder matar o Guadalme pra Barro Ou de pro novo Tira a cabeça Tira a cabeça Vai pelo outro lado Inimigo do lado da sensória Recarregando Liga do jeito Cortando a vis Não muda a vis Sinalizando Cortar SPAGE Inevitando Spike no chão Spike no chão Tira Cira Fica 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 Segui Tira Fica Fica Tá no Tá no Céu Tá no Céu Batedor Destrui Acabamos É isso É isso, cara Quero ser carregado Pedem 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 Não se mete comigo Jumbo de fogo! Spike no chão! Jumbo de fogo! Spike no chão! Jumbo de fogo! Jumbo de fogo! Reviveu, Sage! Reviveu, Sage! Sua missão não aca... Vem minha família coronil! Achei você! Costa, 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 costa! Barreira criada! Barreira criada! Lanta a Spike! O último jogador vivo! A traitei! Achei um! Lampa e fal... Peguei! Careria, eu ficaria... Comprei pra mim, eu vou te fazer! Joga essa pra Missy! Bora no show aqui! Recarregando! Recarregando! Jau, jau, lativando! Eu vou ao salão! Tomando a Missyra! Aie! Último jogador vivo! Magistrado! Cara, hoje eu tomo a carniça, eu confesso pra vocês que eu sou muito... Eu mato sem partida! Já fazia um ECA! Eu não sei! De câmera derrubada! Regando! Já é! Recarregando! Olha a cura! Carrega! Onde estão escondidos? Restam 30 segundos! Lá vai! Cheguei! Lá! Aqui! Lá vai! Falta! Resta um inimigo! Te carregando! Restam 10 segundos! Lá! Quase! Cadê você, hein? Isso! Vai na parede! Câmera derrubada! Eles vão ter medo! Preciso de cura! Todo seco! Preciso de espé... Jaula ativada! Recarregando! Todo meu! Jaula ativada! Vai, calcão! A gente eu peguei! Tá bem, velho! Mano, cadê você, velho? Tô aqui no bê, velho! Calma, calma! Tô aqui tem um... É, mas não tem uma plantada! Pode vim, mano! Tá aqui, tá aqui, tá aqui! Último jogador vivo! Restam 30 segundos! Bike no chão! B! Restam um inimigo! Ruma ajudinha caía bem! 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 E eu... A minha é melhor que... Vale, eu vou pôr meio! Cortando a visão! Calma! Calma! Tô de volta! Granata! Morreu! Não! Cara... Eu sou igual o mundo! Oiê, monstro! A solta! 気象 da ontem! Último jogador vivo! Ê! Ê! Última rodada antes da troceira! Uma reina bem! Beste tu! Prasadco pra mim! Faça fila, aí! Faça fila, aí! Faça fila! Não podem É um Jaulativa Jaulativa Foi dada a largada Chega Pode virar a vida Vai voltar Um Ubica Atrás deles Juma de fogo Último jogador Não se mete comigo Troca de lá Vou jogar melhor Vou jogar uma carinha Vou jogar uma carinha Sinal, beleza? Pai, fala que você vai fazer o fio Sabe? Entendi, meu Como é que eu vou fazer o fio? Hoje eu tô naquele jeito Fazer fio? Agora? Aqui, ó Só mira aqui, ó Não, mas agora Não, mas é pra fazer fio, viado Que cheirinho, fila Você faz, filho? Pai Mas se tu tá ruim Tu vai jogar de cheirinho, tá? Aqui A outra vai pra mim Spike planta Da vó Resta um ínimo Aonde? Desarma, 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 desarma Isso não é problema Desarma, cara Fica Spike, desarmada Dá coceira no dedo, viado Hoje eu tô na carniça, papai Fica em vida deles Eu nem que nem Fala que você vai fazer o fio Com isso, cara Cara, você quer jogar Aqui, ó Só fazer Aqui, ó Já marquei aqui, viado Aqui, ó As cara aqui, cara Os cara não entra Com esse fio Ali Aqui, ó Mira aqui, ó Vou pegar uma farinha Agora a gente tira daqui, ó Tem aqui, tem aqui, tem aqui Já o lativar Preciso de pegar Resta um ínimo Só faz aquele fio da escada E faz mais um aqui dentro Aqui, ó Aí você fica recuado Não estica não Eles não entram no bomba Faz pra mim, sim O que vai ficar? O que você fala é ali Vem aqui, aí vai pegar Tem aqui Você tá rocando na parede O outro Você pode fazer um aqui, ó Mita por aí Fala do quintal Fala da reta Isso foi Ah, me porra Agora fica recuado Mas fica aí, sabe Fica só você aí Eles podem virar Ninguém olhando Ninguém olhando Pós, você pode sorrir Ali, vira ou não? Oiê, monstro, assolta! Pode virar, pode virar Resta um ínimo Resta um ínimo Deve tá aí Tá aí no L Não é Pronto, lá vai Lá vai, falcão Chega, fora Desde que tem Pra fora Pra fora Fora, 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 fora Isso, praquilo Vai, barro, praquilo Spike planta Cortando Último jogador vivo Tem aqui na B Tem na B Segura Nada, perdi meus olhos Pronto Spike planta Devagar Resta um ínimo Finalizou Chuva de fogo Tomando a visão Recarrega O último jogador De clutch Vai tomar no olho do cu Esse fogo ainda tava indo É o pinnest É o pinnest É o pinnest, pingué É o pinnest Efeito Oiê, monstro, assolta! Aqui Foi dada a largada Redshock O do 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 Caramba Spike planta Último jogador vivo Bora comemorar Larga Aqui Estou sem carro Aqui Tem meio Estando pelo meio Minha câmera foi desfazada Sei exatamente onde você está Cuidado Spike planta Último jogador vivo Da nada Vamos lutar mais um A F Ah, um aviso Faram votários pra co Vamos jogar recuada Vamos jogar recuada Porque eles vão semeir Ok Ó, os cara três juntos Três, três Tô Spike planta Tô sem carro Onde estão escutidos? Puts, cara, é o seu taio. Próximo jogador aqui. Resta um inimigo. Só quem tem? Só isso. Câmera derrubou. Fica aqui no ar, fica aqui no ar. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Pode virar, gente, pode virar. Tchau. Ah, olha o miss. Resta um inimigo. Vai lá, me entra por Sky, me entra por Sky. A gente ganha esse aqui. Mostra por Sky. Lá vai, Falcão. Vai comer? Bebou, bebou. Bola. O que eu consigo? Mete com... Preciso de... Agradeço a quem... Esparro. Não se mete comigo! Pode vir, pode vir, pode vir. Tão virão, tão virão, tão virão, tão virão. Volta certo, volta, volta. Vem comigo. Preciso de... Resta um inimigo. Prontamente pronta. Queira um... Spike no chão. Cadáver. Ela tava lá no ar. Já o latifo aqui. Não dou a cara nem... Restam 30 segundos. Vitória dos tempos. Mas... Ganhamos, rapaz. Respeita, caralho. Respeita. E aí